Fala galera, aqui é o Malta e estamos aqui em Last Den, acabei de voltar da Delegacia de Polícia onde eu cheguei na Horda 99, né? Foi praticamente uma série de vídeos, começou eu indo lá no Setor 7 e depois fui pra Delegacia e agora estou aqui em casa, tá? Eu não sei se os vídeos vão sair de um dia pro outro pra vocês, mas eu estou fazendo na sequência e ainda tenho que editar e postar, né? Por isso que eu não sei se você está vendo, começou vendo um dia, deu outro dia, sei lá que está vendo isso dois anos depois do que eu fiz o vídeo, mas pra mim aqui foi um vídeo atrás do outro e liberamos a moto de polícia, pegamos o projeto dela e galera, cadê ela? Ela está aqui, liberado pra nós e a gente vai abrir essa belezinha, olha isso, olha isso aqui galera, que topzera que ela está, né? Vamos pegar ela e ver como que funciona, cadê? Eu não escolhi ela, beleza? Já deu uma dirigida, deixa eu ver se ela pinta, ela não tem pintura galera, ela já é do jeito que ela é, né? Vamos ver aqui no porta-malas dela, ela só cabe 4, né? Eu não sei se evoluindo vai caber mais, né? Qual que é as características dela aqui, comparada a essa, a durabilidade dela é menor, né? E a economia de combustível é maior, né? O volume do tanque aqui está o mesmo, né? O dano dela parece mais forte e a velocidade ali também, mas a capacidade ali cabe menos itens, né? Eu vou ali pegar a gasolina e pôr nela pra gente dar uma volta com essa belezinha. Pronto galera, já peguei a gasolina, deixa aí nos comentários se vocês liberaram a moto da polícia ou não, tá? E como que foi lá matar as 99 hordas que o bicho ali pega, filha? Ela gasta muita arma, se você não viu galera o vídeo anterior, veja, tá? Porque lá eu falei, dei dicas de quantas armas eu gastei, que foram muitas! E tá aí, nossa motoca, nossa, ela é bonita, viu? Ó, já bateu no motor ali, ó, sai daí meu filho. Essa moto é bonita demais, não é mesmo se ela vai ser mais forte ou não, né? Eu vou aqui galera, direto pra floresta 1, pra gente ver aqui mais ou menos como que é que a floresta, as outras florestas, tem muitos zumbis, né? Vamos aqui ó, direto aqui pra floresta 1 e testar ela e talvez, dependendo do jeito, a gente testa depois em outras florestas, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem algum lugar específico pra gente testar, né? Não vale falar, vai testar isso lá no bunker, porque não tem como entrar com a moto lá no bunker, tá? Eu já tentei e também, nem ela entra, mas ela não desce o elevador, né? Ela nem caberia no elevador, né? E tá aqui ó, nossa, mó toca da polícia, hein? Que topzera! Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, vamos tomar uma distância. Boa! E vamos lá, vamos ver se a gente tupela alguma aqui, ó. Ó, ali já matou um, já matou um. Ó, já matei o lobo, já matei, ó, quase que eu mato aquele ali. Ó, já tá dando, ó, 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 já matei outro. Opa, opa, ó, as árvores, hein? Apesar que na florestão, galera, eles são bem mais fracos, né? Tem como matar mais fácil, né? Vamos lá, opa, opa. Aí, vai, acelera, acelera. Ó, parece que ela já ficou mais lenta. Galera, esse reloginho ali do lado, provavelmente já fez canto, tá em cima, tá? Antes eu não sabia pra que que servia, mas ele serve pra mudar a marcha, tá? Você aperta aqui, ele muda a marcha. E se ele estiver muito devagar, você aperta, que ele vai mais rápido, ó. Olha lá, apertei e foi mais rápido. Ó, vem cá, cadê a horda? Ela dá uma derrapada. Ó, opa, opa, opa. Quase, tem uma reta olhando ali pra mim, hein? A moto tá quase estragando, hein? 31% pra estragar. 31% pra estragar. Nossa senhora, nossa senhora, 26%. Nossa senhora, é muito zumbi vindo em mim. É muito zumbi vindo em mim. Olha isso, olha isso. Nossa senhora, 20%. O lobo tá tentando correr mais rápido que a moto. Não tem como, não. Opa, aí, ó, tá. Ó, 18%, hein, 18%. Caraca, eles formaram o paredão de zumbi ali, tá? É uma horda paredão. Ó, ó, já matou. A moto precisa de reparos. Ela não quer andar mais. Deixa eu descer dela aqui, ó. Tem que dar tempo de encher minha energia. Encher minha energia. Aí. Vamos gastar aqui um cutelo aqui, ó. E matar esse restante que ficou. Beleza. Já lutear eles aqui, ó. E tá aí, galera. Nossa motoca da polícia, né? Agora não tem como eu acelerar mais. Olha pra você ver. Não acelera mais não, velho. Ó, 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 ó. Ó o barulho, ó. Ela estragou de vez, velho. Mas ela é muito bonita. Nem se eu tentar passar a marcha, é danada, né? Então, então vamos levar ela direto pra nossa base lá. Pra gente consertar ela. E aí, tá assim, tá dando uns arrancos, assim, ó. Dando uns arrancos. Vamos lá, simbora. Consertar ela. Deixa aí nos comentários, galera, o que você achou, tá? Ela é muito bonita. Ela é foda. Eu só não vi, assim, exatamente um, vamos dizer, uma habilidade especial nela, né? Ela, né? Então, tipo assim, tá, tá, tá de boa. Tá, beleza. Vamos dirigir aqui direto pra nossa casa. Agora é dirigir rápido. Ela pode estar estragada, mas ela foi rápido pra nossa base. Então daqui eu pego com certo ela. Galera, se gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe nos comentários se você tá querendo pegar a moto ou não. O que você achou dela. Eu sou o Balta e te vejo no próximo.